Olá, o meu nome é Inês Rochinha e sejam muito bem-vindos ao podcast Conversas Sem Segredos, o vosso podcast no YouTube todas as terças às 21 horas. E antes de darmos início ao nosso próximo convidado, tenho a dizer-vos que vocês têm disponível no SoundCloud todos os episódios do Conversas Sem Segredos. Portanto, se vocês quiserem ter acesso, basta irem à descrição deste vídeo para poderem ter acesso ao link direto para este podcast, este episódio em concreto, mas também todos os outros que vocês quiserem ouvir. E agora sim vou introduzir o nosso convidado de hoje, que é uma convidada, que é a minha irmã Caterina Rochinha. Uma salva de palmas! Olá Cata, seja muito bem-vinda aqui ao podcast. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu já há muito tempo que queria trazer a minha irmã aqui ao canal, porque nós já fizemos há algum tempo atrás um vídeo. Há muito tempo atrás. Mesmo, com o Ernesto e tudo, e nós adorámos gravar juntas. E eu achei que seria um tópico super pertinente aqui para as nossas Conversas Sem Segredos, que é falar sobre relacionamentos de irmãos. E portanto, a primeira pergunta que eu vou fazer aqui à Cata é, o que é que é para ti o conceito de irmão? A relação de irmão? Ok, primeiro, antes de tudo, não faço ideia das perguntas que a Inês me vai colocar. Portanto, começou fácil, não é? A relação de irmão, enfim, é genética, não é? No limite. Portanto, eu acho que isso depois na prática se traduz com aquilo que tu vivencias com a pessoa ou não. Eu conheço irmãos que se dão super bem, conheço irmãos que se dão mal. Porque a genética nem sempre quer dizer tudo. Agora, o que é que significa para mim um irmão? Eu só tenho um, não é? E portanto, estar a falar com ele... Sim, eu estava... Se calhar não formulei bem a pergunta, mas o que eu te queria perguntar é, para ti, tendo em conta a nossa relação, o que é que é para ti um irmão? Um irmão é o melhor amigo, no fundo, não é? Porque independentemente de todas as pessoas que tu possas encontrar ao longo da tua vida, amigos verdadeiros, falsos, namorados verdadeiros, falsos, o que seja, um irmão é sempre um ponto de abrigo e, no fundo, eu acho que acaba por ser aquilo que é, pelo menos para mim, mais próximo de uma mãe ou de um pai e é sempre, tu sabes que independentemente de tudo o que acontece, independentemente do tempo que passas com eles ou não, é sempre o teu primeiro ponto de abrigo, acho eu. Sim, para mim, tu és sem dúvida a minha melhor amiga e acho que é giro porque ao longo dos tempos nós fomos crescendo e em diferentes fases da minha vida tu foste coisas diferentes para mim, tal como se calhar para ti foi a mesma coisa. Sim, é normal. Havia fases que nos dávamos melhor, havia fases em que nos dávamos pior e, para vocês terem uma noção, nós temos uma diferença de dois anos e meio, portanto, não é muito, o que acaba por ser muito vantajoso em certas alturas. Sim, em determinadas alturas é ótimo, noutras nem tanto porque, tipo, dos oito, oito, dez anos para os doze, quatorze, não há muita ligação, acho eu. Acho que até existe assim um bocado de repulsa, do género, sai daqui, és boi chata. Sim, mas isso também acho que tem muito a ver com o facto de quando vivemos juntas e depois vivemos separadas é outro topic, não é? Sim, acho que tem tudo. Porque quando passas 24x7 com alguém, evitavelmente, há artritos, é como com os pais, não é? E depois há a fase estúpida da pré-adolescência em que estamos sempre zangados e não sabemos bem porquê e tudo nos irrita por alguma razão e só os nossos amigos da escola é que são fixos. Exato. E pronto. Mas tirando isso, o facto de termos apenas dois anos e meio de diferença faz com que tenhamos sido muito próximas em muitas épocas da nossa vida, inclusivamente, agora acho eu, não estamos todos os dias juntas, mas, independentemente disso, falamos todos os dias e eu acho que houve uma coisa que eu já... Eu também acho que sim. E é engraçado porque desde que me mudei, eu sempre fui a pessoa mais desligada, entre aspas, de nós os quatro lá em casa e a minha irmã e a minha mãe estavam a dizer para dizer, ah, tu vais ser aquela pessoa que não nos vais ligar nenhuma agora que saíste de casa. E eu acho que, por acaso, é o contrário. Eu acho que agora sou até sou eu que pus mais conversa. É mais choramingas. É mais choramingas. E quando eu saí de casa, tu sofreste imenso. Pois, sofri. Era isso que eu te ia perguntar. Eu agora ia-te perguntar qual é que é, na tua memória, o melhor momento que já tiveste comigo e o pior momento que já tiveste comigo. Duas coisas que te marcaram, uma muito pela positiva e outra muito pelo negativo. Qual é que és o primeiro? Positivo. Vamos começar pelas coisas boas. Positivo. Eu acho que das melhores memórias que eu tenho contigo é, de facto, todo o tempo que nós vivemos em casa dos pais. Porque nós dividíamos o quarto e, portanto, a relação que eu tenho contigo torna-se muito mais próxima do que, tipicamente, a que os outros irmãos têm com as irmãs quando vivem, porque dormem em quartos separados. Nós conversamos, tipo, conversas à noite. Tudo. Tipo, o quarto de escuro. Eu tenho muitas saudades disso. Eu tenho muitas saudades disso. Ficar a conversar até adormecer, tipo, ou então, não sei se posso contar, não é? Se tu vais deixar, mas as nossas poop talks sempre foram... As nossas o quê? Eu nem percebi o que tu disseste. Poop talks. Sempre que nós tínhamos uma coisa importante para falar, entrava-nos na casa de banho quando a outra ia fazer o número 2. Poop talks. Ok, já percebi. Então, tipo, uma sentava-se no cesto da roupa. Pô, se quiseres cortar isto agora. Não, tranquilo. Uma sentava-se no cesto da roupa e a outra estava ali no seu business, mas era sempre quando as conversas eram mais profundas, por alguma razão. É. É verdade. É bem verdade. Por isso, tipo, todas essas experiências de termos vivido juntas e passado muito, muito, muito tempo juntas é, no fundo, combinar daquilo que eu guardo mais, até hoje, como positivo. É claro que houve alturas que não nos demos bem, é perfeitamente natural. Uma altura muito gira era quando nós éramos as duas meia punks. E eu comecei assim com o estilo um bocado punk e adorava ir a concertos de rock. Fingia que tocava bateria. Exato, exato. E tinha uma pseudo-banda e nessa altura a Inês era, copiava um bocado o meu estilo e tal, e entretanto éramos as duas, assim, um bocadinho exóticas e excêntricas. Exóticas, gosto. Mas era, mas foi uma fase muito gira, porque estávamos ali na mesma, na mesma página. Na mesma onda. Iamos comprar roupa a Android na baixa, que era uma loja atrás do sol posto. Nós combinávamos para ir a Lisboa, depósito a essas lojas. Sim, e era giro. E aí foi uma, foi uma fase gira também. E qual foi a pior? A pior, não há muitas dúvidas de qual é que possa ter sido a pior. Não sei se alguma vez falaste sobre isto ou não. Não, acho que nunca falei no canal. Não sei se queres... Não, podes falar, é tranquilo. A pior fase da minha vida... Eu poderia dizer que foi mesmo o pior momento da minha vida até hoje. Espero não viver tão depressa nem nenhum idêntico. Mas a Inês teve um... Não foi uma doença, mas... Teve um problema de saúde, que apareceu de uma forma muito, muito rápida. E, portanto, jurou pânico à volta de toda a família mais próxima, nomeadamente quem assistiu. A Inês teve uma septicemia e, tipo, em poucos minutos ficou com 44 graus de febre. Alucinar à minha frente e não foi um quadro bonito. E depois chamámos a ambulância e a ambulância não vinha e depois a ambulância veio. E ela teve nos cuidados intensivos durante uma semana, mais ou menos. Teve que ser reanimada. Teve que ser reanimada e eu tinha 16 anos e ela tinha 14 e foi um choque enorme para mim, inclusivamente. Ah, depois tive... Não, tu já tinhas 17, eu tinha 15, porque eu nem sequer podia entrar na pediatria, supostamente. Tinha, tipo, 15 anos. Acho que... Ok. Acho que estava mesmo a limiar. Eu sei que tinha acabado... Mas foi assim uma coisa. Foi em Agosto e eu tinha feito antes em Junho e tu fazias em Dezembro. Mas foi por aí. E foi... Para mim foi tremendo, porque a ideia de poder perder alguém que era a minha melhor amiga, assim, num ápice, foi... Foi extremamente traumático e eu, inclusivamente, depois tive uma... Uma depressão depois disso e tive que fazer uns tratamentos e tal, da compultura, porque entrava em pânico e tinha ataques de pânico, que não podia estar em lado nenhum. Mas... Mas pronto. Essa acho que foi, de facto, a pior fase. Eu, relativamente a esse tópico, eu, curiosamente, não me lembro de muito. Portanto, para mim não foi uma coisa que eu possa dizer que experienciei contigo, porque eu não me lembro da maioria das coisas que aconteceu. Aliás, para vocês terem noção, eu acordei muito chateada com a minha mãe a dizer porque é que me tinham operado sem eu ter dado permissão. Portanto, só para vocês verem também o quão eu estava a alucinar e não tinha consciência daquilo que me estava a acontecer. E, portanto, eu não considero que isso tenha sido o pior momento que nós passámos, porque eu não tive consciência disso. Se calhar, assim, o pior momento que eu me lembro, mas isto é uma coisa boeta tosca, mas eu lembro-me que na Expo 98, a minha irmã fez xixi nas cuecas e literalmente mijou as calças e tudo mais. Em minha defesa, eu tinha 8 anos, haviam milhares de pessoas a querer ir à casa de banho e eu não aguentei, não é? Porque a Expo 98 foi uma loucura. E pronto, eu que estava no carrinho, tinha para aí uns 5, 6 anos, estava no carrinho e o que é que se lembraram? Bem, vamos tirar as calças à Inês. A Inês fica com uma mantinha nas pernas e a Catarina às calças da Inês. E pronto, foi um bocado, assim, a pior memória que eu me lembro porque me senti super mal. De facto, esta miúda teve uma infância muito extraordinária. Ah, sim, e tirando as vezes que ela me dizia que eu era adotada e que me chamava Diana. E se tu eras um bocado terrível? Eu era um bocado má. Uma autora, uma fase... Lá está aquela fase em que a gente odeia as autores, não sabe bem porquê. Foste um bocado. Eu era um bocadinho má, então para irritar a Inês e a que ela era adotada e que na realidade se chamava Diana. Mas eu culpo as telenovelas brasileiras de Endemol, na época, por me darem uma criatividade e uma imaginação tão vívida, de facto. E depois ainda esta manhã era muito inteligente, que era uma coisa que eu hoje não percebo bem como é que aquilo acontecia. Porque eu diria assim, não achas estranho? Os pais não têm fotos tuas de bebê? Que horror! Tens adotada, não sei o quê. E ela começava a chorar e depois dizia, é verdade, tens razão. Tipo, ela tem milhares de fotos de bebê. Tem milhares de fotos, como assim? Sim! Eu era muito ingênua, eu acreditava bem em ti. Porque eu também sempre te vi como um role model, tipo, tu és o meu... Quando eu era pequenina, tu eras o meu ídolo e ainda és hoje. Oh! É verdade! Mas é verdade. E, portanto, se tu dizes-me alguma coisa era tipo quase sagrado. Depois houve uma altura que eu assim, ah, és boa, é chata, não. Mas houve uma altura que, pá, tu dizias Inês, atira-te a ponto e eu atirava-me, literalmente, porque tudo aquilo que ela me dizia era sagrado. Mas assim, outra memória assim boa, porque já referias mais, seria mesmo a questão do Pup Time também. Que eu acho que as nossas deep talks eram as melhores. E então à noite, quando nós estávamos as duas no quarto, e às vezes dá-me boas saudades. Nós estávamos no quarto e estávamos a falar ali. Estávamos horas e horas a falar. E eu acho que também foi por causa disso que sentiste tanto quando eu saí de casa. Eu fui a primeira a sair de casa. Senti muito mesmo. E ela ligava-me à noite a chorar, queria que eu voltasse para casa. Eu não senti tanto, claro, também fiquei com as minhas saudades, especialmente porque eu fui, não fiquei muito perto, não fiquei extremamente longe, mas... Sim, mas estava mais distante. Mas estava mais distante e não nos víamos com tanta regularidade. E também me gostou, mas enfim, eu é que estava a começar uma fase nova da minha vida, eu é que estava às comunidades. Uma coisa que é super desafiante, claro. E portanto, para ti, acaba por ser secundário o que deixas para trás, porque o teu foco é esse teu novo objetivo. Mas para a Inês, custou imenso, eu lembro-me que ela me ligava às fãs. Eu lembro-me que ao início eu estava super armada em forte, tipo, ai, finalmente vou ter um quarto só para mim, não sei o quê. Eu lembro-me uma cena que tu dizias que era, agora já posso fazer room tours. Já, agora já posso fazer room tours. Porque ela queria sempre fazer room tours por causa do YouTube e eu não deixava. ela, my bed, porque eu achava que, enfim, era um sítio. Era um bocadinho roubar a tua privacidade. Era o sítio onde eu dormia e eu não me expunha no YouTube. E portanto, deixava só ela filmar a parte do quarto dela. A minha parte não aparecia muitas vezes. E ela disse, mas eu já posso fazer um room tour e já posso ter um decor e não sei o quê e nananã. Mas depois chorava todos os dias. Mas depois chorava todos os dias. Relativamente ao YouTube, o que é que tu achaste ao início quando eu entrei para o YouTube? O que é que tu achaste? Eu acho giríssimo. Aliás... E o que é que tu achas agora? E se achas que isto ia ter a repercussão que está a ter neste momento? O que é que eu acho? Eu, ao início, eu sempre estive muito perto do YouTube e de redes sociais. Aliás, nós as duas sempre estivemos muito. E na altura que a Inês começou o YouTube, eu era mais velha e seguia youtubers tipo o Charlie McConagall. Yeah, Charlie is so cool. Yeah, Charlie is so cool. E outra malta de Inglaterra porque não havia youtubers portugueses. O Alex Day, também seguia o Alex Day muito. E aquela tropa toda. E quando ela começou, foi uma surpresa porque durante os primeiros tempos ninguém sabia lá em casa. Por isso é que era o My Makeup Secrets. Que era o segredo. Ah, Inês sempre teve a mania de ter imensos segredos e depois escrevia coisas tipo no quarto. Oh, que vergonha! Uma das coisas que eu me abri a imensos era... Tipo, nós tínhamos um banco de madeira no quarto e um dia virei o banco ao contrário e tinha escrito tipo arranhado. O segredo da Inês está, pá, não sei onde, tipo no armário, não sei dos quantos. Eu ponho envelopes dentro do armário, caso me acontecesse alguma coisa para saber as minhas passwords todas, para saber os meus segredos todos. Que freak! Eu era assim! Que freak! Oh my God! Mas a Inês tinha sempre essa assim, ela era super introvertida no mundo dela e... Mas era uma miúda engraçada e gira ao mesmo tempo. Atenção, não era... Não era um bicho de mate. Sim, não estou aqui a querer pintar nenhuma caricatura. E quando nós depois descobrimos, toda a gente achou giríssimo e a apoio imenso, mesmo os meus pais não percebendo bem o que é que aquilo era, apoiámos imenso. Foram muitos, muitos anos de trabalho até ela conseguir ter algum reconhecimento e por vezes super cansativo. E nós fomos as testemunhas número um de todo o trabalho, que é ter um canal do YouTube e conseguir ter algum reconhecimento. Aliás, hoje é dia de Páscoa e nós estamos a gravar este podcast e eu tive a editar vídeos. Portanto, isto é um trabalho que é 24-7. Sempre. Sempre. E, portanto, eu acho ótimo que hoje em dia tenhas o reconhecimento que mereces, porque é reflexo do teu trabalho. Em relação à comunidade do YouTube, eu acho que é incrível. Eu própria já estive para criar um canal milhares de vezes. Mas depois, cada vez que olho para a Inês e vejo o tempo que é preciso e o trabalho que é preciso e o foco e a dedicação e tudo mais, eu penso, ok, tenho uma carreira para gerir. Não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que é um mundo encantador e super desafiante. E o mundo dos influenciadores e a capacidade de criar conteúdo próprio é, de facto, um novo mundo. Porque isto há uns anos atrás não era possível se não houvesse uma produção, uma realização, um investimento, o aval de alguém para conseguir, se fosse uma rádio, se fosse uma televisão, quer qualquer tipo de meio. Penso que é mesmo o mais fascinante. É que nós próprios temos o direito de criar aquilo que quisermos e é uma plataforma que é totalmente livre. Se eu quiser criar um conteúdo de make-up, eu crio. Se quiser criar um conteúdo de podcast, eu crio. É uma coisa que nos dá uma liberdade e um senso de criatividade também. Pôr a nossa cabeça a trabalhar e a fazer coisas giras. É a liberdade e o acesso livre na distribuição. Sim, sim. E isso é, de facto, fascinante. Especialmente se a gente pensar que há umas décadas atrás vivíamos em ditas duras, não é? Exato. E, portanto, é um novo mundo. Hoje em dia já não é tão novo e, ainda bem, quer dizer que há cada vez mais desenvolvimento e mais pessoas a verem e a ouvirem, não é? Mas eu acho que é tremendo e que estás de parabéns, sem dúvida. Obrigada. De nada. Tens, assim, mais alguma coisa que gostarias de acrescentar relativamente aos irmãos? Uma pergunta que gostasses de fazer a mim ou às pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos? Eu acho que é importante pensarem que, primeiro de tudo, que a família está sempre, sempre, sempre em primeiro lugar. Mesmo que por vezes haja disputas, mesmo que por vezes haja discórdia de alguma forma, a família vocês devem natê-la sempre em primeiro lugar e os irmãos são os vossos pares, não é? São os vossos braços direitos. É bonita agora, Cata. São os vossos pares, não é? É bonita. E hierarquicamente são os vossos pares, não é? E, portanto, não espercam, mesmo que por vezes haja conflitos, preservem sempre essa amizade. Porque amigos, mesmo que por vezes pareçam para a vida, honey, eles vêm e vão. Agora irmãos... São bem. Irmãos não. Pais, mães, irmãos, são para sempre. Uma coisa que eu acho engraçada, assim, só para finalizar, é que nós acho que gostamos tanto uma da outra que isso até se acaba por refletir nos nossos pares. Por exemplo, o namorado da minha irmã é super como eu e o Tomás é super como a Catarina. Às vezes até me faz confusão. É creepy. Chega a ser creepy. Nós vínhamos os quatro no carro. No outro dia tínhamos ido a um casamento que era mais longe e fomos no carro durante algumas horas. E nós estávamos a comentar isso, o quão semelhante eu e o namorado da minha irmã somos e o Tomás é da minha irmã. É incrível. Eles, às vezes, estão os dois a ter a sua própria conversa e eu e o namorado da minha irmã a ter a nossa própria conversa porque nós somos mesmo muito parecidos e é incrível. Às vezes vocês estão a fazer eye roll da nossa conversa. Exato. Porque o Tomás e a Catarina tipo é empresas e falar de coisas super empreendedoras e eu e o Nelson é tipo cães. Vamos falar de cães, vamos ser felizes, vamos falar de coisas engraçadas. Vamos não atender o telefone. Vamos não atender o telefone. Nós somos muito iguais por isso. Tem imensa piada. E acho que isso também acaba, lá está por refletir o quanto nós gostamos uma da outra que até tivemos que arranjar substitutos, entre aspas. Yeah. Para... Vamos casar uma com a outra. Exatamente. Quase. Mas pronto pessoal, este foi o nosso podcast de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aqui da presença da minha irmã. Se vocês quiserem dar um olhinho no Instagram dela é serroxinha para se quiserem acompanhar as aventuras que ela tem porque esta raparinha é muito viajada. Ainda por cima agora vai para os Estados Unidos e tudo a fazer inveja esta gente toda. Portanto, se vocês quiserem acompanhar as aventuras de Catarina Rochinha passem por lá. Não se esqueçam obviamente de passar pelo SoundCloud se quiserem ver este e outros episódios do Conversas sem Segredos sem precisarem de estar a gastar os vossos dados móveis. Assim podem fazer o download gratuito dos episódios do podcast e depois poderem guardar no vosso telefone e ouvirem em qualquer lado. Portanto, por hoje ficamos por aqui. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado e é claro, vemos-nos no próximo podcast ou no próximo vídeo. Tchau! Tchau!